Bom, esse vídeo é pra você que não tem um conhecimento apurado aí nas configurações do seu celular e também não conhece aqueles aplicativos que podem sim te ajudar bastante no seu dia a dia. Agora se você já é uma pessoa que conhece, né, esse vídeo não é pra você, tá? Então galera, venho mostrar pra vocês como liberar muito espaço aí no seu celular, cara, de uma forma bem simples, utilizando o aplicativo oficial do Google, tá? Cara, o aplicativo nota 10. Antes de mostrar pra vocês, já peço que você já deixe o seu gostei aqui abaixo do vídeo pra dar aquela fortalecida, beleza? Bom, o aplicativo, gente, ó, é esse que você vai ver agora. Filhos do Google, né, files do Google, arquivos do Google em português. Cara, é um aplicativo muito bom e eu vou abrir ele agora pra mostrar como você vai liberar espaço aí facilmente no seu celular. Cara, é muito espaço que você vai liberar, tá bom? Pode ter certeza disso. Olha só, aqui em cima vai mostrar aqui o quanto que eu tô usando. Em uso aqui, eu tô utilizando 59 GB. Cara, minha memória tá quase cheia, mas é porque esse celular aqui, gente, eu uso pra editar meus vídeos, então tem muita coisa aqui, tá? E aqui embaixo aparece o quanto que eu tenho aqui, ó, no meu cartão de memória em uso. Eu tenho um cartão de memória de 15 GB e eu estou usando 9,43, beleza? Então aqui, ó, já vai aparecer os arquivos desnecessários. Olha só a quantidade aqui que eu tenho de arquivos desnecessários. 588 MB, então se eu quiser liberar esses arquivos aqui, né, que são aqueles resíduos dos aplicativos, imagens, coisas mesmo bem desnecessárias. Então é só clicar em limpar e já vai liberar esse espaço aqui pra mim. Assim você vai fazer em todos os menuzinhos que vai aparecer aqui no aplicativo pra você, tá? Ele vai começar aqui, ó, e já vai liberar esse espaço aqui pra mim. Bom, e se você ainda não me segue lá no meu Instagram, ó, já tá aparecendo aqui na tela pra vocês, tá? O Islontube aí é o meu Instagram, tá, gente? Então, já liberei aqui e olha só, gente, a quantidade que eu tenho aqui de memes, né? Se eu quiser apagar, ó, eu vou liberar 2 GB e 76 MB. Olha só aqui o que eu tenho de arquivos duplicados. Eu tenho um total de 256 MB e aqui, ó, as fotos do backup. Olha só, exclua as fotos e vídeos que já foram salvos em um backup do Google. Então essas fotos já estão salvas no Google Fotos. Então se eu quiser liberar aqui, ó, eu vou apagar elas do meu celular, tá, gente? É da minha galeria aqui, mas elas já estão lá salvas. O ruim disso aqui, se você apagar, é que você vai acessar essas fotos e vídeos só se você tiver internet. Se você não tiver, você não vai acessar. Já estando aí na sua galeria, você acessa livremente, tá? Sem precisar de internet. Mas se você quiser liberar também é muito bom, né? Porque você tem internet aí constantemente, então você pode liberar esse espaço aqui. Um dia desse eu liberei quase 2 GB, gente, dessas fotos que já estavam lá em backup no Google Fotos. E aqui, ó, tenho, olha só o que eu tenho de mídia e de vídeo. 1 GB e 38 GB. Então aqui, ó, você vai liberar tudo aqui. É claro que você precisa, né, clicar aqui em cima, ver o que você tá apagando, tá? Ele te dá essa opção, ó. Em todos os menus aqui, se você clicar em cima, ele vai te dar essa opção aí de ver o que você vai apagar, tá? E o bacana também, gente, é que na parte de baixo, ó, que ele mostra também os apps que você não usa aí no seu celular. Então se você, é, você pode desinstalar esses aplicativos aqui que você não utiliza, beleza? Cara, um aplicativo nota 10, tá? Você vai testar aí no seu celular. Aqui também você tem a opção de procurar, ó, tá? Tem a opção aqui bem bacana de procurar. Tem a opção de download imagem, compartilhar também, tá bom? Então é um aplicativo bem completo aí pra você utilizar no seu celular, tá? Bom, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, se você gostou desse vídeo, já taca o dedo aí no like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. E se você é novo aqui no nosso canal, é claro, eu quero te convidar a estar se inscrevendo e ativando aí o sininho de notificações pra você não perder nenhum dos nossos vídeos. E esse papel de parede e o aplicativo, eu vou deixar aqui na descrição o link. Você vai ser direcionado para o site, lá você vai baixar, beleza? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!